Tirinha da história 6 de maio Em 6 de maio de 1856, nasceu o signo Freud, austríaco, psiquiatra, neurologista Criou a psicanálise, considerado o pai da psicanálise Em 1946, nasceu em São Paulo o antropólogo Luiz Motti Luiz Motti, professor de antropologia da Universidade Federal da Bahia Integrou grupo de estudos do Ministério da Saúde e fundou o GGB, Grupo Gay da Bahia Luiz Motti estabeleceu algumas parcerias conosco quando estive à frente da Secretaria de Reparação Implantamos em 2010 o primeiro observatório contra a violência LGBT Violência contra a cidadania LGBT em Salvador Portanto, o nosso respeito e admiração ao trabalho do GGB e do antropólogo Luiz Motti A CIDADE NO BRASIL